Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo aí o nosso canal Plantão da Oficina, vou mostrar para vocês aqui detalhes do sistema de freio, que você tem que ficar atento, porque se não, pode dar shabu, seu sistema de freio pode não ficar bom, e seguindo esses detalhes aqui, você pode até saber se vai ser necessário trocar disco, por exemplo, ou não, tá? Estou aqui com o Sentra, se eu não me engano esse carro é 2012, e eu passei para o cliente que possivelmente, possivelmente teria que trocar disco e partilha, mas eu teria que analisar primeiro, vou mostrar para vocês o que aconteceu com esse carro, tá galera? Ele veio para cá com um problema na sapata de freio, o cilindro de freio está vazando, a sapata está com desgaste, e a gente tem que dar revisão no sistema de freio completo, eu vim aqui, vou mostrar para vocês primeiro a questão do disco de freio, o disco de freio, a primeira coisa que a gente testa aqui na oficina é a espessura, e a segunda é o empeno, eu vou mostrar para vocês o empeno, como que é feito aqui, ó, eu vou usar esse relógio comparador com essa base magnética, para poder fixar ele aqui na haste, pode fixar em qualquer lugar que seja fixo, tá? Tem que ser no carro e tem que estar fixo, justamente para não ter nenhum tipo de vibração e não comprometer aqui na medida, agora eu encostei essa pontinha dele aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar aqui para vocês se vai dar algum tipo de empeno ou não, agora cada tracinho desse aqui é um centésimo de milímetro, então vamos girar aí, ó, ó, deu quase dois centésimos, ó, quase dois centésimos de milímetro, e aí Darley? Isso é bom ou é ruim? É bom, viu galera, dois centésimos de milímetro é muito pouco, imagina você pegar um milímetro, um milímetro inteiro, dividir ele em cem partes e pegar duas partes dessa aí, é menos que uma espessura do fio de um cabelo, então, a gente já sabe que o empeno do disco aqui tá dois centésimos de milímetro, do outro lado tá um pouco maior, tá doze centésimos, e quanto que eu aceitar? Tem carro que aceita até vinte centésimos de milímetro, então, nesse caso, não preciso trocar o disco de freio por conta de empeno, beleza? Tem carro, galera, alguns carros, poucos, que com dez centésimos de milímetro, ele já apresenta esse, quando você pisa no freio, ele fica tremendo, o pedal ali, fica uma bagunça, tem carro que com três centésimos de milímetro, acontece esse fenômeno, tem carro que você mede aqui, você não vê defeito, e tá tremendo, você troca o disco, e aparece o problema. Então, nesse caso aqui, eu não vou trocar o disco, porque aqui tá com dois, e lá tá com doze. Se o cliente, se a gente fizer teste e achar defeito, o cliente também reclamar, a gente pode substituir, mas nesse momento, por conta de empeno, não é necessário. Agora, vamos medir a espessura? Vou ter que pegar a espessura aqui agora, vou pegar o micrômetro, viu, galera? Vamos dar uma passeada na oficina aqui? O micrômetro fica aqui atrás, ó. Deixa eu deixar ele aqui. Micrômetro da MTX. Isso aqui, galera, é bem bacana, que é o seguinte, quando eu comprei esse ferramental aqui, muita gente criticava essas marcas, ah, porque isso aqui é China, que não sei o quê, e hoje, quase todo mundo tem dessa marca. Funciona, que é uma maravilha, tá? Esse aqui vai até vinte e cinco centésimos de milímetro. Aqui, ó, a escala de medida dele aqui vai até vinte e cinco centésimos de milímetro. Então, esse disco aqui, se eu não me engano, ele vai, o máximo que ele, a maior espessura dele, são vinte e quatro centésimos de milímetro, a menor espessura, são vinte e dois. O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa parte de trás dele aqui. Vou abrir ele todo, tá? Vocês vão ter que segurar aí, porque eu tô com uma mão só. E na hora de apertar isso aqui, eu vou apertar na parte de trás aqui, ó. Deixa eu pendurar essa câmera aqui, galera, vai ser melhor, viu? Vou ter que fazer isso aí tudo, como se diz, num take só. Bom que vocês vão conhecer na oficina, aqui, ó. Meu carrinho ali tá estragado, coitado. Tem que comprar outro. Vou colocar. A oficina aqui é pequena, viu, galera? Tem muita gente que acha que a oficina é grandona. A oficina não é muito grande, não. Aqui cabe vaga pra dois carros somente, no elevador. E mais um ou dois esperando, meio que no aperto. Beleza. Aí, agora sim. Só pegar o micrômetro aqui e vou mostrar pra vocês como que faz a medida. Micrômetro. Aqui tá a medida dele, ó. Zero, cinco, dez, quinze. Eu vou colocar ele lá, próximo do vinte e cinco centésimos de milímetro. Próximo de vinte e cinco. Beleza? Vou colocar ele aqui. É, eu vou colocar ele aqui e vou rodar ele por essa bolinha aqui. Porque aqui funciona o seguinte. Quando ele travar, quando esse êmbolo, essa parte aqui de cima, esse fuso, eu vou apertando aqui e esse fuso vai subindo. Ele vai apertando aqui pra poder fazer a medida. Quando ele travar aqui, eu vou ter... Travou aqui, eu vou rodar aqui. Ele não vai rodar mais não, olha lá, ó. Vai acontecer isso aqui com ele, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui e vou rodando pra ver quanto que tem de espessura. Eu falei pra vocês que ele tem que estar entre vinte e quatro centésimos de milímetro e vinte e dois centésimos de milímetro. É a medida mínima, né? Ó, vinte... Vão contar a escala de cima. Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três centésimos e quarenta e quatro centésimos. Vinte e três milímetros e quarenta e três... Quarenta e quatro centésimos. Então, esse carro, esse disco de freio, perdeu de medida aqui aproximadamente cinquenta centésimos de milímetro. A metade de um milímetro. Não tem necessidade também de trocar o disco de freio, beleza? E a partilha? O que gastou de partilha? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu não lembro, eu não sei quando que esse cliente trocou a partilha, mas a partilha gastou um pouquinho menos da metade dela, tá vendo? Ainda tem um bocado de material aqui. Porém, a partilha nós vamos trocar pelo seguinte. Tem uma beirada dessa... Aqui, ó, eu acho que é dessa partilha aqui, ó. Não é dessa, não é da outra. Ela começou a dar uma deteriorada e o acionamento aqui, ó, o alarme sonoro dela, desse aqui, por exemplo, quebrou. Quebrou essa chapinha aqui, tá? Por ela estar solta, que até alguns estão meio bamba, a gente pode dar uma pressão, mas essa aqui soltou. E o cliente quer o sistema de freio funcionando redondinho. Então eu falei com ele, ó, a partilha de freio a gente pode trocar. Aqui, ó, essa aqui, ela tá deteriorada dessa forma aqui, tá vendo a beiradinha dela? Ela começou a corroer. Deu pra ver aqui a pontinha? É bem pouco, viu, galera? É bem pouco, não é muita coisa. Mas, como a partilha não é tão cara, convém fazer a substituição. Porque aí ele vai ficar com a partilha nova no carro. O disco de freio ainda está em boas condições, não precisa trocar. Quando a partilha estiver acabando, ele vai saber pelo alarme sonoro aqui, beleza? E não corre o risco, o maior risco que eu tô com dúvida dessa partilha aqui é o seguinte. Ela começou a quebrar a pontinha aqui. Se ela continuar quebrando essa pontinha, ela pode soltar um pedaço e acabar travando o sistema de freio, dando um friso muito grande aqui no disco. Aí, ó, essa plaquinha aqui tá soltando, tá vendo? Mas dá pra dar uma pressão nela e colocar aqui no lugar de novo. Tá vendo? Então, essa partilha nós vamos trocar. O correto também pra trocar a partilha seria pegar a espessura dela, tá? A gente pega a espessura, vê se a espessura tá bacana. Mas, como ela tá já começando a dar umas deterioradas, eu vou trocar mais por conta disso. E, lembrando, viu, galera? Tudo isso aqui foi informado pro cliente. Se ele falar comigo, por exemplo, Ô, Darlê, eu prefiro arriscar ficar com a partilha do jeito que tá. Creio que ela pode durar um tempinho aí. A gente deixa do jeito que tá. Não tem problema. Disco de freio é bem difícil de trincar, de soltar pedaço. A partilha já nem tanto. A material de atrito dela é mais frágil. Por isso, ela desgasta mais do que o disco de freio. Beleza? Então, o disco permanece. Partilha vai ser substituída. E se você... Se você precisar fazer esse tipo de manutenção, lembre-se sempre. Você vai precisar de um micrômetro, de um relógio comparador, ou se você ver que já tá com uma borda muito grande aqui na pontinha do disco, já pode trocar o disco de antemão. Não precisa fazer medida nem nada assim. E aí, vou trocar. Vamos supor, você vai trocar disco, vai trocar pastilha, vai dar uma revisão no sistema de freio. Você aproveita, já faz uma limpeza aqui também nessa pontinha aqui do êmbolo. Passa algum antirruído aqui. Na parte de trás aqui do cavalete da pinça também. Faz a mesma coisa. Vamos tirar aqui pra mostrar pra vocês, né? Se você quiser passar um antirruído também na pastilha de freio, pode. Aqui na parte de trás, onde tem esse contato, tá vendo? Onde fica marcado aqui na pastilha de freio, você pode passar. Ou aquela pastilha, aquela graxa da VURT, ou um antirruído, qualquer coisa que você quiser. Se você quiser, tá, galera? Quando tem essa plaquinha aqui, não é obrigatório, não. Mas se você quiser, pode passar. E fazer a lubrificação desses pontos aqui, ó. Onde a pastilha vai encaixada. Justamente pra ela ter um deslize bacana aqui no cavalete da pinça. Quanto maior o movimento que ela tiver, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela fica encaixada aqui dessa forma. Assim, bacana? Ela fica encaixada dessa forma. Se ela travar um pouquinho aqui, na hora que você apertar o freio e ela não conseguir afastar o suficiente pra não ficar pegando no disco, ela vai desgastar com mais facilidade. Se ela tiver lubrificado esse ponto e esse ponto, na hora que você pisou no freio, a... o cavalete da... Cavalete não, a pinça aqui, vai apertar a pastilha de freio. Quando você soltar o freio, ela vai soltar um pouquinho. No que ela soltar um pouquinho, isso aqui vai afastar bem pouquinho do disco de freio e vai parar com aquele desgaste e ele não vai desgastar prematuramente. Beleza? Lembrando que o que faz o carro frear é esse aperto aqui, tá? O êmbolo aperta... Você quer uma pinça flutuante? O êmbolo aperta a pastilha quanto o disco, tanto de um lado quanto do outro aqui e dá meio que uma mordida aqui na pastilha de freio. Aí você solta o freio, ele solta um pouquinho, coisa de centésimos de milímetro, já faz o carro parar de frear. Beleza? Vamos ficar atentos a esses detalhes, galera. É coisa bem simples, é coisa pouca. Porém, se você esquecer, por exemplo, de uma lubrificação, pode ser que seu carro não dê defeito. Mas a maior parte dos carros que vêm aqui pra oficina tem defeito por conta disso. Você já ouviu falar a pastilha que desgasta mais de um lado do que do outro? Costuma ser por conta disso aí, tá? Só fazer uma lubrificação e tá resolvido. E já aconteceu aqui na oficina de o cliente não autorizar a lubrificação do sistema de freio traseiro e passar dois dias ele voltar aqui com a roda quase travada. Porque o sistema ele não tava voltando sozinho. Entendeu? Então tem coisa que tem que fazer. Não é sempre que dá defeito, mas quando dá defeito fica ruim. E se você quer evitar que o seu carro dê defeito, já faça a prevenção. Bacana, um grande abraço pra vocês aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.